Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do gigante da colina. E meus amigos, olha só o que Emerson Rodrigues disse após marcar seu primeiro gol pelo Vasco. Torcida foi a loucura, fica até o final que te conto tudo e mais. Mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. A primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil será na quinta-feira, mas o Vasco já demonstrou um espírito de competição notável ao derrotar o Atlético por 2x1 no Brasileirão nesta segunda-feira. A vitória de virada foi crucial por diversos motivos, todos fundamentais. O triunfo teve grande importância para a tabela do Brasileirão. O Vasco agora está entre os oito melhores times, com uma vantagem de nove pontos sobre a zona de rebaixamento e ainda está na disputa por uma vaga na Pré-Libertadores. Além disso, a vitória é essencial para a preparação para os próximos jogos contra o mesmo Atlético nas semifinais da Copa do Brasil. Recentemente, o Vasco enfrentou dificuldades contra Bragantino e Criciúma, sofrendo gol cedo e empatando no final. Contudo, contra o Atlético, o time conseguiu uma virada crucial, com o apoio da torcida em São Januário. Léo foi substituído por Maicon na defesa e Emerson Rodrigues entrou no lugar de David. A estratégia incluiu mudanças na saída de bola, mas problemas no posicionamento e desempenho abaixo do esperado de alguns jogadores foram notáveis. Apesar dos desafios, o Vasco conseguiu se recuperar. Emerson Rodrigues fez o primeiro gol aos 23 minutos do segundo tempo, após uma boa jogada de Raia. Embora um gol de Hugo Moura tenha sido anulado pelo VAR, Leandrinho assistiu o VGT, que garantiu a vitória com um gol de cabeça. Com a vitória, o Vasco se posicionou entre os oito melhores no Brasileirão e se preparou para o próximo confronto na Copa do Brasil. O time precisa de um bom resultado em São Januário para avançar as semifinais e corrigir suas falhas para uma temporada promissora. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. Emerson Rodrigues marcou o primeiro gol com a camisa do Vasco. Em entrevista na Zona Mista, o atacante colombiano brincou dizendo que aprendeu algo com Lionel Messi quando esteve com o astro argentino no Inter Miami, dos Estados Unidos. É um recurso. Sei que sou muito bom no um contra um. Soube aproveitar. Messi não tem comparação. Ele é de outro planeta, mas algo se aprende, brincou Emerson Rodrigues. Primeiro gol pelo Vasco. Estou muito contente. Quero agradecer a Deus pelo primeiro gol pelo Vasco. Fiquei muito feliz pelo gol e pela vitória. Pela importância da vitória. Foi uma partida difícil, que pudemos conquistar os primeiros três pontos em casa. Agradeço a toda a torcida que sempre está presente. Sempre nos apoiam. É de grande ajuda para nós como jogadores, para o nosso anímico. Temos que ter tranquilidade. Disse ele. E você, torcedor, o que achou da fala de Emerson? E do gol dele? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais.